No portal Nosso Paraná, Secretário de Saúde, Paulo Henrique Oliveira. Bom dia a todos, uma satisfação mais uma vez estar falando com o Nosso Paraná. E a gente vem trabalhando sistematicamente a questão da prevenção, que é o foco da nossa gestão na Secretaria de Saúde. Tivemos o setembro amarelo, tivemos o outubro rosa, o novembro azul, e agora o dezembro vermelho, que é o mês de combate às DSTs e à AIDS. É um assunto que ainda é tabu, muitos pais têm dificuldade de conversar sobre isso com os filhos. E a gente precisa abordar esse tema na sociedade para que a prevenção seja tratada e seja estimulada no meio da sociedade.